Do fundo do meu coração, eu queria agradecer a você que está chegando no meu canal E até poderia te dar um champanhe Mas se você se inscrever e deixar o like Eu posso engravidar a sua mãe Estou me sentindo assim como se eu fosse apresentar um trabalho Na frente, na escola, eu com 12 anos, tá ligado? Bem, o dia está embaçado O negócio está feio, a situação está complicada Eu não ia falar nada porque assim Eu vi ontem, ontem vocês falaram sobre a situação E eu não queria falar nada aqui Falei, mano, não vou nem reagir a nada Porque é algo assim que acontece direto E realmente ia servir como uma punição ali Por bochecha e por racha ali Uma punição assim, mano Como é que eu posso dizer? Uma punição assim, né? Entre muito hater e tal Para parar de falar Todo mundo sabe que eu sou um cara que faço Mano, eu uso com tudo Eu brinco com tudo, tá ligado? Eu brinco com tudo Você pode ver aqui, ó Mano, eu gosto de usar Mano, mas faz o que? Faz quase um ano que eu uso coisa LGBT aí, ó Essa parada LGBT, tá ligado? Faz quase um ano que eu uso E assim, não tenho problema nenhum Eu acho hoje que o mundo é de todo mundo, tá ligado? Hoje eu não tenho Eu não vejo alguém com um olhar diferente Seja o LGBT Ou seja negro Ou seja até porque, né? Eu me considero negro também Ou se nasceu com algum tipo de deficiência Eu não vejo como diferente, tá ligado? Eu levo tudo Só que assim Tem umas coisas que a gente zoa Todo mundo zoa em off Todo mundo zoa em off, tá ligado? E aqui nós vamos começar a falar sobre a hipocrisia, tá ligado? Hipocrisia por quê? Presta atenção Eu, nesses stories que eu fiz Me mandaram muito um vídeo da moça, né? Falando sobre um zaitiano Alguma coisa sobre o zaitiano lá, tal, não sei o quê Ah, e branca, né? Alguma coisa assim Eu acho que todo mundo viu Alguma coisa, né? Que o pessoal considerou como um racismo Quando começaram a cancelar ela na internet O que foi que ela mandou? Eu vi lá um post Não sei se era o perfil dela, tá, tropa? Mas eu vi um post Me marcaram num post Eu não sei se é o perfil Mas o perfil dela falou bem assim Eu acho O perfil que estava com o nome dela Parecia muito com o perfil dela Não tenho certeza Falou bem assim Gente, eu não vi ela falando, né? Gente, me desculpa Eu não vi que eu tinha falado isso Eu não mencionei Não falei por mal Ela falou algo assim Então, assim, se você for tirar O que o bochecho e o racha ali Falou, também não foi por mal Tá ligado? Mas eu sei que o movimento LGBT Eles brigam por uma causa muito grande Porque realmente tem esse negócio de De muita gente ser preconceituosa O porquê as pessoas é preconceituosa E quer bater Quer agredir alguém Alguém da Transexual Ou gay Ou lésbica, né? Ou negro Eu não sei o porquê O que que se passa na cabeça dessas pessoas Tá ligado? Eu não sei o que se passa Porque Só que eu sei que eles estão lutando por algo maior Só que assim Você pode ver que nesse vídeo Ela falou bastante coisa Vocês já devem ter visto já Ela falou bastante coisa assim Que se eu não me engano Mano, ela não chegou a falar Alguém falou de fundo, né? Mas depois ela falou Ah, não sei o que Um kajitiano lá E tal Eu sou burguê Ou com cara de burguesa Branca Não sei o que Aí depois ela foi ser retratou Disse que Gente, não foi por minha intenção Eu não quis fazer isso Não foi por mal E realmente isso acontece Né? Ela pediu Ela o que? Ela pediu Mal E realmente isso acontece Então é o que o racha e o bochecha quer Né? Mais uma chance Só que assim Foi muito na zoeira Tanto que eles nem falaram o nome Entendeu? Lembrando que O erro dela Não condiz com o erro do bochecha e o racha Não condiz Não Não ameniza Tá ligado? Racha e bochecha deveria receber uma punição? Sim Deveria Tá ligado? Ah, por que, Uds? Porque eles fizeram uma coisa muito errada? Mano Na minha Ao meu ver Não Eles estavam só zoando Né? Mas a punição é pra quê? É pra aprendizado de todos os influenciadores Principalmente A mim Então Principalmente a mim Que eu sou o cara que fala mais merda Na internet E mano Depois Depois do vídeo Antes do vídeo Quando o bochecha e o racha perderam o contrato Eu fiquei de boa Eu falei Mano Eu vou fazer uma live mais suave agora Mais tranquila Mas depois Que eu vi A hipocrisia do vídeo Que ela tinha feito Lá falando sobre os haitianos E depois ela falou Que não fez por mal Só que agora tá crucificando O bochecha crucificou O bochecha fez história chorando Tá ligado? Eu falei Mano Foda-se Vai todo mundo Tomar no cu Eu vou fazer minha live Do mesmo jeito de sempre Vai se fuder E se quiser me cancelar Foda-se Foda-se Caba com o Instagram Eu saio de internet Eu saio de YouTube Vivo aqui Já tenho Mano Cancelou Pronto Me cancela Cancelou hoje Eu tenho minha renda aqui De pelo menos 15 mil reais Pra mim viver De boa Tá ligado? Me cancela Eu tenho minha renda 15 mil Vou viver de boa Então eu quero Que vai todo mundo Tomar no cu Vai todo mundo se fuder Nessa questão aí De mimimi Não era Ó Eu não achava Eu não achei mimimi Logo quando postou Eu achei que sim Ela deveria ter feito Não chorando Né? Ela deveria ter feito Algo tipo Porra Falar porra Não gostei E tal tal Marcado o bochecho O racha Não gostei e tal E os caras se retratar Igual eles fizeram Eles pediram desculpa Desculpa e tudo Entendeu? Eles pediram desculpa e tudo Agora depois que eu vi Falar Ah eu não fiz por mal Falei dos haitianos Não sei o que Blá 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 Eu vi que é É só a questão né Da mídia Pá Do hype ali ó Já era Então É isso aí mano Então vai se fuder Todo mundo Eu já não falo O nome de ninguém Pra ninguém vir falar Ah vou te processar Porque você falou Meu nome na sua live Né? Foda-se Não falei o nome de ninguém Então vai tomar no cu mesmo É isso aí Então é O mundo não é perfeito A gente não é perfeito Ninguém é perfeito Todo mundo vai errar É Eu acho que Mano Tem sim que lutar contra o racismo Tem sim que lutar contra É Trans não sei o que Fobia que eu esqueci o nome É Tem que lutar contra Homofobia Tem que lutar contra tudo Que né Quando é algo Grave De verdade Igual esse negócio De pessoal bater Em pessoas gays Ou trans Ou lésbicas Isso aí realmente Tem que lutar muito Que eu acho que Se eu Se eu ver Eu não ia permitir Agora É Cancelar Duas pessoas Que zoou Brincou Não falou nenhum nome E fazer E ter feito algo Bem pior E não ver o que fez Atrás Pra poder perdoar Os caras agora Aí é foda Aí não dá não mano E é isso aí Minha live vai ser do mesmo jeito Viu tropa Vai Ó Foda-se Eu tô foda-se Mano Tô muito foda-se Depois que eu ouvi o vídeo Eu tô muito foda-se Vai ser do mesmo jeito Vai ser do mesmo jeito Vou brincar Vou zoar Vou fazer a mesma coisa Vou brincar Com quem eu conheço Tá Se a pessoa que eu conheço Ó Você que estiver vendo Nesse vídeo Se me conhece Se você não gostar De minha brincadeira Pode me mandar uma mensagem Falar Hudson Eu não curti Falo fechou Tamo junto Não vou brincar mais Agora o negócio De ficar fazendo stories Lá chorando lá Mano Pra ganhar hype Vai tomar no cu Vai pro caralho Fez certo mano Realmente Ó Eu apoio muito aí O movimento deles Mas Nessa situação aí Onde A mesma pessoa Que crucificou os caras Fez algo Racista Um pouquinho atrás Aí eu já não Não concordo não E foi pra ganhar hype mesmo Foi pra ganhar hype Que foda-se É O mundo É O mundo dos hipócritas É o mundo dos hipócritas E é isso aí Não vou falar mais sobre Certo Se só Se alguém O gato vai jogar comigo Pode ser que ele fale Alguma coisa sobre Mas Eu não quero falar mais sobre É isso aí Essa é a minha opinião Sobre isso E vamos Todo mundo Largar um pouco Vamos lutar Pelos direitos Todo mundo Vamos Mas vamos Largar um pouco De mimimi Também Vamos Vamos ser todo mundo Um pouco mais sensato Porque eu acho que o mundo Não vai durar muito tempo De jeito nenhum Vai acabar logo Chora que dá hype E eu posso chorar aqui também Pra dar um hypezinho também Que eu sou meio chorão Ah mano Ah queria falar outra coisa também Conversei com a menina aqui Deixa eu ver até o nome dela aqui A menina Quem lembra De uma menina Chamada Alice Que ela era Alice Num RP A It's my girl It's my girl Ela fez um RP comigo Dentro do carro A gente fazendo uma cena de sexo Dentro do carro Num RP Quem lembra disso Que a gente fez essa cena Alguém lembra? Alice Era Alice Amiga da Bela Quem lembra? Cês lembram né tropa? Aham Cês lembram né? Então Todo mundo lembra Ela mandou mensagem Eu vi aqui mano Eu sou Até comecei a seguir ela aqui Porque Ela Porque ela Mandou mensagem pra mim mano Ela mandou mensagem Ela é uma pessoa Ela é defensora Né tropa Ela é defensora Muito Ela tipo assim Ela tá muito do lado Do Do Dessa Dessa questão aqui Do trans Tá ligado? Ela é defensora Só que ela Vem conversar comigo Ela trocou ideia comigo Depois dos meus stories Ela trocou ideia Super na moral Tá ligado? Ela tipo assim Ela ó Realmente tem isso aqui Tal 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 Blá 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 Mas né Mas isso aqui também Não pode acontecer Se você falar isso em live Eu acho que é muito pesado Isso Então ela tentou abrir minha mente Mesmo ela sendo defensora Porque tem assim Dessa parte Tem o pessoal né Tem o pessoal Que realmente é defensor Que defende coisas né Graves que acontecem Tem a parte do mimimi E tem que é aqueles Que não liga pra porra nenhuma Tá foda-se né É trans ou é gay Mas não liga pra nada Só gosta de zoar Brincar também E ela é uma pessoa Que ela é bem Sabe das coisas né Ela é bem rígida mesmo E ela trocou ideia comigo Falou comigo aqui E em nenhum momento Ela me crucificou pelo que eu falei Por eu ter defendido os meninos Numa parte Né Isso ela não me crucificou Mas ela falou Ah isso aqui aconteceu Tem que isso e isso Eu gostei muito da conversa dela Mano Ela o nome dela Aqui tá Alice Demetria Tá ligado É a Esqueci É É Itz de Miguel O nome dela E aí então assim Eu acho que É pessoas assim Se você quer ser uma pessoa Que é bem rígida com isso Com essa parada de Com esse negócio de trans Ou de LGBT Ou racismo Mano Seja igual a ela Tá ligado Que ela realmente Ela falou Ela trocou uma ideia massa E depois ainda me elogiou Falou que o meu conteúdo É muito bom Entendeu Eu falo muita merda Mas eu não entro Nesses assuntos Ela falou Você não entra nesses assuntos Você não chega a falar Só que Pode ser mano Eu estaria Se eu estivesse com os meninos Pela situação que eu vi Eu entraria na zoeira também Eu brincaria Então eu teria tomado no cu também Entendeu Mas eu tô foda-se Mano A partir de hoje eu tô foda-se Se quiser cancelar Cancela Pode cancelar Igual aquele bigodinho de açúcar Todo Aquele bigodinho de açúcar Toda live que ele entra Entra aquele doente mano O cara quer falar sobre mim Pra pegar público Tá ligado Toda live que ele entra Ele quer falar de mim Pra pegar público Toda live Mano Eu nem falo daquela desgraça aqui Eu nem falo dele aqui Eu nem falo mano Eu falo quando ele fala de mim Agora toda live que ele faz Toda live que ele entra Todo lugar Mano O cara quer ganhar views De qualquer jeito Quem começa a falar sobre Do nada mano Do nada Ninguém nem pergunta nada pra ele O pessoal me marca aqui Ele falando Do nada ele puxa o assunto Eu uso essa amorinha É um bosta Que não sei o que Que blá 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 Eu se eu quisesse processar Esse cara eu processava Mas eu vou processar Quem não tem o dinheiro pra me pagar Pra quê? Não vou mano Mas para de encher mano Para de encher meu saco Bigodinho de açúcar Para de ser Mano Você tá processando Você tá processando Me processa aí Que até eu chego porra nenhuma aqui Me processa desgraça E para de encher a paciência Meu Deus mano Chato Chato pra caralho Chato pra caralho O bigodinho de açúcar Chato pra caralho Pelo amor de Deus mano Sei lá mano Mostra o cu em live Pô Pega público Agora fala no nome dos outros Eu tô puto com isso tudo E é isso aí tropa É isso aí mano Continuo com minhas paradas aí LGBT aí Porque Eu conheço muito né Da parte LGBT Tava até conversando com o Matheus Mas a fera E ele falou Pô Eles vacilaram assim Ter falado Mas que eles não podiam falar Que era influenciador Mas pegaram muito pesado Mas a fera O Matheus Falou comigo Trocou ideia Entendeu O Matheus É um cara que é da zoeira É da brincadeira Zoa Brinca Mano O Matheus é muito foda O Matheus mas a fera é muito foda Ele é um cara que eu admiro Eu admiro muito Tá ligado Não tem mimimi nenhum com ele Lenda 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 Amo demais Só não vou com ele Que eu sou casado Tá fazendo o que extra Salve Salve rapaziada Beleza Rapaziada Passando aqui No vídeo Para informar Para vocês Que minha guilda Está recrutando A minha guilda É uma guilda Oficial do Free Fire Que é a tropa do Hyping Estamos aí Com mais de 3 milhões De honra Para vocês verem Que estamos verificados Aqui Estão verificados Esse verificado Aqui é porque Minha guilda É guilda Verificada Da Garena Certinho rapaziada Do Free Fire No caso E mano Resta apenas 9 vagas E eu vou estar montando Um online Oficial Full emulador E um online Oficial Mobile Para poder representar A guilda E mano Se você estiver interessado Chama nós aí No Instagram Vai estar aí na descrição E meus grupos de aposta Vão estar tudo aí embaixo Também Estou jogando apostado Todo dia E quem querer jogar Outra minha line E se destacar E eu ver que o moleque Joga muito E querer vir para a minha guilda O convite vai estar feito Beleza Então é nóis rapaziada Tamo junto Valeu E fui